Como jurei, a verdade, o amor que senti, quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais, que eram a razão do meu ser, cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande viver. Cartas de amor, quem aí não tem, cartas de amor, pedaços de dor, sentidos de alguém. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, quem aí não tem, cartas de amor, pedaços de dor, sentidos de alguém. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, pedaço de amor, pedaço de amor, pedaço de amor, pedaço de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, andorinhas, nos vão e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem aí não tem. Cartas de amor, e vêm, levam bem saudades minhas, cartas de amor.